Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu queria até dizer assim que essas leituras de hoje, principalmente a do Evangelho, ela deve ser entendida também no contexto em que nós estamos vivendo agora na igreja que é esse tempo de quaresma, que é o tempo de nossa conversão, é um tempo de mudança que Deus está dando para nós, que Deus está concedendo, é um tempo de nós revermos as nossas vidas. Você precisa rever a sua vida, eu preciso rever a minha vida. E hoje, lá em casa, quando eu estava rezando diante do Santíssimo, eu dizia assim, mas Senhor, o que é que essa palavra quer dizer para nós? Neste tempo que nós estamos vivendo, o que é que na verdade eu devo pedir? Porque Jesus está dizendo, pedi-vos será dado, procurai e encontrareis, batei e se abrirá para vós. Quando a gente lê essa leitura, muitas pessoas já vão logo pensando nas suas necessidades, né? Ah, se eu pedir, Deus vai dar. Aquela que quer casar, já pede um namorado. Aquele que está com dificuldade, não tem uma casa, pede uma casa. Aquele que está doente, pede Senhor a minha cura. Engraçado aí, quando não acontece a cura, se decepciona com Deus. Mas, hoje mesmo, uma pessoa disse assim, nossa, eu li esse evangelho aqui, e já pedi tanto. Deus não me deu nada ainda. Em outra passagem, Jesus diz assim, aquilo que você pedir, e estiver de acordo, com a vontade do Pai, não é qualquer coisa. Deus dá casa? Ele dá. Dá saúde? Dá também. Muitos já pediram o namorado, conseguiram? E eu não estou dizendo que não é para pedir. Quem quer um bom marido, ou quem quer uma boa esposa, que peça. Como tem um livro aí, que saiu há muito tempo, de uma pessoa, que pediu a Jesus um namorado, desse jeito, os olhos dessa cor, cabelo dessa cor, dessa altura, e conseguiu. aí fez um livro, dando esse testemunho, né? Aí todo mundo agora, tem um monte de gente, que só vive fazendo isso, tem que pedir. Foi a experiência, daquela pessoa. Para cada um, Deus age de uma forma. Graças a Deus, né? Deus não é aquele, que fica só fazendo, a mesma coisa. Ele é criativo. Nós temos um Deus criativo. E tem gente, que se decepcionou, provavelmente, né? Pediu de olhos verdes, e veio azul. Pediu loiro, e não veio. Veio de cabelos castanhos. Queria um branco, veio um negro. Mas veio, né? Não era do jeito, que queria. Mas veio, tá aí. Então, eu estou dizendo, não é para deixar de pedir. E é para pedir, mas, na hora, que eu disse, mas Jesus, eu tenho que pedir o certo, para mim. Eu não vou ficar pedindo, coisinhas. O que é que eu preciso pedir, que é certo? Aquilo que eu devo pedir, eu sei que o pai, ele não vai falhar. Porque o pai não falha, né? Me desculpe a expressão, né? O pai vai falhar. O pai não falha. Eu sou falho, mas ele não. Mas o que é que eu devo pedir? Aí, na hora que eu estava na adoração, eu vim assim, peça a tua salvação. Se nós estamos na quaresma, nós precisamos pedir salvação. Olha, eu já recebi, tenho recebido muitas cartas. Chegam muitas cartas mesmo, muitos telefonemas, de pessoas que vivem pedindo, querem conversar comigo, mas até hoje, eu ainda não vi ninguém pedir a salvação. Ninguém pede o essencial. Pede, é, para resolver tal problema, pede um conselho, pede para rezar, reza por mim, tudo bem, tudo a nível terreno, mas ninguém pede aquilo que é o essencial. Por exemplo, se tem um parente seu que está morrendo ali, e não tem jeito, ele vai morrer, vai morrer. Você vai pedir o quê? Ah, Senhor, traz ele de volta. Por que você não pede salva, Senhor? Que ele entre no céu agora, porque a morte é certa para todos. Eu tenho falado que, há uns dez dias, mais ou menos, aquela passagem que está no livro de Sirácida, ou Eclesiástico, capítulo 17, aquela palavra foi a palavra, X para mim hoje, nessa quaresma, quando ele diz que os nossos dias estão contados aqui na terra. Os meus dias estão contados, eu parei, eu disse assim, é verdade? E se os meus dias estão contados aqui na terra, nesse tempo de quaresma, eu vou pedir o quê, pelo amor de Deus? Eu vou pedir para fazer uma plástica no meu rosto? Se Deus te fez assim, te criou assim, você está querendo plástica. Para que plástica? Por causa dos seus desejos, das suas vaidades? Não, eu tenho que pedir se meus dias estão contados. Eu fui até num encontro recentemente aí, e nesse encontro, tinha dois rapazes, que estavam operando o som, trabalhando com o som lá. E eu prego, né? Eu costumo, quando eu estou pregando, eu falo assim com uma pessoa, é para você, não sei o quê. E eu estava falando a respeito disso, nessa pregação, e eu falei para os dois, convertam-se, não usem somente o som, por usar não, usar de qualquer jeito, não. Convertam-se, é o meu jeito de falar. Aí dizem que aqueles dois, eles, se apropriaram daquela, daquilo que eu tinha falado, e fizeram uma confissão geral. Foram lá e disse, realmente, olha o padre não está brincando, não, eu preciso, rezar mesmo pela minha conversão. dois dias depois, um daquele, dos dois, morreu no acidente de carro. Talvez até ele estivesse ali pedindo, ó Senhor, me dá um som novo, eu quero um som novo Senhor, melhor do que esse, mais potente do que esse, mas naquele dia ele entendeu, ele disse, não, eu tenho que pedir mesmo, foi lá e se confessou. dois dias depois, Jesus levou, porque os dias dele, estava contado, né? Olha, só por esse rapaz, valeu o encontro, só por causa dele. Deus me mandou naquela cidade, para alertar aquele rapaz, que talvez, levava uma vida assim, de qualquer jeito, ele ia morrer mesmo, ele ia morrer. Só que, a morte dele, estava se aproximando, o que foi que Deus fez? Programou um encontro, naquela cidade, eu fui lá. No momento certo, Deus diz, aponta para ele, eu apontei, apontando eu disse, converta-se, porque, a pregação era sobre a conversão, converta-se, mude, ele pegou, foi para o céu gente, se eu não fosse, eu não sei onde ele estaria agora, e se ele não abrisse o coração dele, o que iria acontecer? Então se Jesus está dizendo, pedi, e abrisse-vos-á, porque, qual é o filho que pede ao pai, um peixe, ele vai dar a uma serpente, não, o pai vai dar coisas boas, gente, a melhor coisa que o pai pode nos dar, é a salvação, não tem outra coisa, porque tudo passa, um carro, um carro não dura muito tempo, hoje os carros, são tudo descartáveis, você compra, no final do ano, já tem que renovar, já tem que usar outro, o olho grande, já fica no outro, no melhor, porque aquele de lá é melhor, eu tenho que comprar outro carro, porque esse carro, não está bom mais, não sei o que, e fica só no carro, só no carro, só no carro, e a tua salvação, vocês dois que casaram recentemente, você tem pedido pela salvação, do seu marido, e você tem pedido pela salvação, da tua esposa, eles estão balançando a cabeça, estão dizendo que sim, graças a Deus, e é isso que tem que pedir mesmo, peça saúde, peça que o casamento de vocês, valide acordo com o Senhor, peça a Deus os filhos, casa, tudo, mas, não esqueça o essencial, vocês sabem aquela história, que eu já contei aqui, daquela mulher, que era mendiga, que estava, caminhando, de repente, tinha uma caverna, e lá dentro da caverna, ela ouviu um grito, de uma pessoa que dizia assim, e ela estava com o filho no braço, e lá dentro da caverna, ouvia-se um grito, ei, pode entrar, pegue tudo que estiver aqui, mas não esqueça, o essencial, aí ela entrou, comecei assim, entrou, chegou lá, ouro, de todo tipo, aí ela estava com o filho nos braços, colocou o filho dela, no cantinho, foi lá, começou a pegar, só que a voz dizia assim, você tem três minutos, para pegar tudo que estiver aí, mas não esqueça, o essencial, aí ela, aí começou a contagem regressiva, 12 minutos e 59 segundos, e foi, 12 minutos, 1 minuto e meio, foi, quando já estava faltando 10 segundos, o que ela tinha pegado, ela saiu correndo, e a caverna se fechou, aí ela olhou para o ouro, que ela tinha pego naquele momento, e disse, cadê o meu filho? o filho dela morreu dentro da caverna, porque ela esqueceu do essencial, nós não podemos, nós não podemos mais ter, cabeça dura, ser cabeça dura, melhor, eu não sei o que você está pedindo, gente, se a gente não pede pela nossa salvação, também, e é o essencial para nós, nós estamos perdidos, no mundo consumista, nós estamos no mundo consumista, aonde as pessoas só querem ter, 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 vocês viram no primeiro domingo da quaresma, na missa, o evangelho de São Lucas, aonde Jesus foi levado para o deserto, e o demônio apareceu para ele, e mostrou para ele, e disse, olha, tudo isso aqui, é meu, tudo isso aqui é meu, se você me adorar, eu te dou tudo, Jesus disse o quê? só ao Senhor teu Deus, adorarás, só que nós vivemos num mundo consumista, queremos ter, 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 e cada vez mais ter, hoje, me desculpe eu até dizer assim, as igrejas estão até enchendo, está enchendo graças a Deus, mas muitas pessoas que estão indo para a igreja, elas estão indo e se prostrando diante de Jesus, só para pedir coisinhas, não estão pedindo o essencial, estão igual aquela mulher, que eu acabei de contar, pegou o ouro todo e esqueceu o filho, e Jesus mesmo diz, no evangelho de São Lucas, nos três evangelistas, Ele fala, de que adianta você ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, de que adianta? O que é que você está pedindo? O que você tem pedido para Deus? Nós estamos no tempo de quaresma, e o tempo de quaresma, é tempo também de nós revermos isto, eu passei o ano todo pedindo o quê? Na passagem do ano, o que é que as pessoas pedem? Prosperidade, muito dinheiro, e não sabe até que, provavelmente na passagem do ano, Ele poderá morrer, e pediu prosperidade, não se leva prosperidade para o céu, esse tipo de prosperidade, me desculpe até, essa prosperidade, que muitas igrejas evangélicas, vivem proclamando por aí, muitas igrejas, eu não tenho nada contra os irmãos evangélicos, mas eu estou dizendo assim, que só fica só na prosperidade, só fica nisso, peça, você vai ter um carro, vai ter uma casa, e não sei o quê, e você que é da igreja católica, você não consegue prosperar, porque, você está sobre o jugo da maldição, por isso que você não tem isso, não tem aquilo, você precisa adorar mais Jesus, quer dizer, fala assim, adorar Jesus para ter coisas, a adoração a Jesus, deve consistir em que, Ele é o meu único Senhor, e é o meu Salvador, e eu preciso adorá-lo sim, e eu preciso fazer tudo o que Ele pede, porque Ele vai me dar algo muito melhor, Ele mesmo diz né, Ele fala assim, que a gente vive acumulando, tesouros aqui na terra, e são tesouros que a traça corrói, Ele diz, esqueça esses tesouros, e se apegue aos tesouros que estão lá, aonde a traça não corrói, você tem feito isso? Gente, a morte é certa para nós, é certa, é tão certa como daqui, daqui a pouco vai ficar de noite, alguém tem dúvida, que daqui a pouco vai ficar de noite, ou você acha que daqui a pouco, já vai ficar de dia, se eu disser agora para você, olha, daqui a pouco, vai ficar de dia, o sol, vai nascer rapidinho, vocês vão dizer o quê? Padre, o Senhor é um louco, o Senhor é doido, vai ficar nada, a mesma coisa, e claro, por que você sabe? porque você tem certeza que vai escurecer, então a mesma coisa, se você tem certeza que vai escurecer, eu também tenho certeza, de que eu vou morrer, nem vou dizer que é você, para não pensar que é maldição, então eu vou dizer, eu vou morrer, estou apontando para mim agora, olha, eu vou morrer, e o que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho pedido, a Deus? eu estou vendo os padres aqui, vocês tem pedido pela salvação dos seus paroquianos, nas missas que vocês celebram, ai de vocês se não pedirem, porque o nosso sacerdócio é para isso, é para nós oferecermos sacrifícios ao Pai do céu, pela salvação dos filhos dele, e se nós esquecermos disso, nós estamos fritos, não fica preocupado com vectra não, meu irmão, às vezes tem padre por aí, que quer carro, carro zerado, exige dos paroquianos um carro zerado, mas não exige a salvação, não pede a salvação, eu preciso pedir, você precisa pedir, nós precisamos pedir, não somente pelos paroquianos, mas por você também, e por mim, não sei se vocês já observaram, mas toda a missa que eu celebro, eu coloco duas intenções principais, pela conversão dos pecadores, que eu estou incluído, e pelas almas do purgatório, por aquelas que já foram, e que provavelmente estão penando no purgatório, esperando que nós ofereçamos qualquer coisa aqui por elas, para que elas se salvem, se salvem não, porque salvas já estão, mas para que sejam aliviadas dos sofrimentos, e entrem no céu, agora gente, quem foi para o inferno, não se celebra a missa, não dá mais, já foi, não tem salvação, não tem jeito, para quem já foi, por isso que eu preciso, pedir pela minha salvação aqui, por isso vocês pais, assim como eu estou dizendo, que os padres precisam pedir, pela salvação dos seus paroquianos, vocês pais, vocês tem pedido pela salvação dos seus filhos, olha, uma coisa é certeza, colégio você já pediu, faculdade você já pediu, já se esforçou, já se esforçou para o seu filho, ter um cargo bom, em determinado lugar, tem paz por aí, cabeça dura, que nem deixa os filhos irem para a igreja, eu já vi, meninas dizerem assim para mim, padre, o meu pai disse assim, que dinheiro para ir, para a igreja ele não dá, mas para ir para a praça, para o carnaval, ele me dá, ai dos pais, que não pedem pela salvação dos seus filhos, não basta somente ter filha, é preciso pedir salvação, que meu filho se salve, você já pediu para o seu filho, que está nas drogas, a salvação dele, talvez você já pediu, que ele largue a droga, mas você não pediu pela salvação dele, talvez você pediu pelo seu marido, para ele largar o adultério, mas você não pediu pela salvação dele, porque olha bem, você pede para o seu marido, largar o adultério, ou sua esposa, está bom, ele largou o adultério, está tudo bem com você, mas ele não se confessou, largou o adultério, mas não se confessou, está em dívida com Deus, você já se esforçou para ele ir lá, já pediu para Deus, para Deus abrir o coração dele, Senhor, abra o coração, desta pessoa, do meu pai, da minha mãe, eles não querem abrir o coração, voltando a questão dos pais, que eu estava dizendo, tem pais que se esforçam, para comprar uma bicicleta, para comprar carro, para ir para tal lugar, no dia do aniversário do filho, e contas e mais contas, para o dia do aniversário, não tem nem dinheiro, mas consegue, armazena dívidas e mais dívidas, até mesmo para mostrar para os outros, que fez um belíssimo e bonito aniversário, mas no mês seguinte, a conta está alta, mostrou para os outros e tudo, mas não rezou pela salvação do filho, olha, tem filhos que foram para o inferno, por culpa dos pais, tem filhos que foram para o inferno, por causa dos pais, o pai nunca rezou junto dele, nem a mãe, não ensinou nenhuma ave maria, você já presenteou o seu filho, com uma bíblia, que já é um caminho para a salvação, eu sei que tem pais, que já ofereceram vídeo pornográfico, para os seus filhos, e revistas pornográficas, tem pais, tios aí, que já levou, já deu dinheiro, para o sobrinho, ou para o filho, ou para a filha, ir num motel, tem pais por aí, que a gente já viu na televisão, cada coisa, arrogante, pais e mães, que já tem um quarto reservado, dentro de casa, para a filha, ter relação sexual com o namorado, porque ela acha, uma sem vergonhice, ir para um motel, então faz no quarto, na televisão, a gente vê isso, eu estou dizendo, tem filhas que foram para o inferno, por causa da mãe, por causa do pai, que nunca rezou uma ave maria, nunca levou para a igreja, levou para as porcarias, que o mundo oferece, mas para a igreja não, igreja não, igreja não, padre não, padre não, as favas com os padres, a questão não é o padre, a questão é Jesus Cristo, deixa o padre para lá, esqueça o padre, olha para Jesus, vai dar presente, o maior presente, que um pai pode dar, a um filho, é a primeira eucaristia, não a primeira eucaristia, para ficar tirando fotos, e depois acabou, vai embora, aí mostra o álbum, dá a eucaristia para o filho, depois não vai mais, não precisa ir mais não meu filho, vamos agora, aguardar o casamento, casamento, se prepara para o casamento, tem pais religiosos, tem pais de igreja, que são religiosos, que são assim, prepara o filho, para a primeira eucaristia, pronto, acabou a primeira eucaristia, pronto meu filho, você já recebeu o diploma, agora, aí o paro, o colar fala assim, abriu-se as inscrições, para a crisma, aí vai lá, para a crisma, aí faz a crisma, acabou, vai embora, fica na sua, ele mesmo não vai, nem ela, depois, abriu-se as inscrições, casamento né, noivado, vai lá meu filho, vai lá, e fica só nisso, de primavera em primavera, não é de primavera em primavera, não é de, é todo dia, é preciso isso, os filhos precisam ser educados, na igreja, na lei de Deus, aqueles que casaram na igreja, sabem muito bem disso, porque no dia que você, se colocou diante do altar, junto com o padre, você prometeu, que iria educar o seu filho, na lei de Deus, e da igreja, aonde está o seu filho? eu não estou querendo jogar pecado, mas eu estou querendo conscientizar, que a partir de hoje, você pai, e você mãe, que já se preocupou tanto, em dar bons estudos, eu não estou dizendo, que não é para dar viu, porque se não agora, vão dizer assim, que o padre, está dizendo, que é para os pais, não dar estudo, para os seus filhos, porque as pessoas, só entendem errado, aí eu tenho que, reexplicar, o que eu estou explicando, para ficar tudo certinho, eu não estou dizendo, que é para os seus filhos, serem ignorantes, eu não estou dizendo, que não é para você dar, bons estudos, para os seus filhos, bons colégios, os melhores, as melhores faculdades, eu estou dizendo, que é para você dar, mas, não é para você parar nisso, porque parou nisso, esse dia, eu estava brincando, com uma pessoa, eu dizia assim, para o jovem, ele estava conversando comigo, e eu disse assim, quando você crescer, você vai ser o que? Ah, eu vou ser médico, então está bom, você está em que série? Estou no terceiro colegial, depois, você vai para onde? Eu vou fazer um curso, e depois? Eu vou entrar na universidade, e depois? Ah, depois eu vou me formar, e depois? Eu vou ter um bom emprego, e depois? Aí ele disse, ah, não sei, o depois, que era o essencial, ele não falou? De que adianta ser um belo, e um bom profissional, se não é de Deus? Se é ateu? De que adianta ter um bom emprego, um bom salário, muito dinheiro, tudo, você tem tudo dentro de casa, olha, na sua casa, você dá uma olhada assim, e não falta nada, você tem tudo, surgiu lá, algo novo, você já compra, você tem tudo dentro da sua casa, só falta nosso Senhor Jesus Cristo entrar, que é a salvação, porque dinheiro não salva ninguém, dinheiro não salva ninguém, gente, eu peço que os católicos, comecem a ler vida de santos, principalmente aqueles livros antigos, da vida de santos, porque esses livros modernos, da vida de santos, que tem por aí, às vezes, foi tirado até o essencial, ficou só no plano terreno, tudo agora é no plano terreno, até mesmo as nossas pregações, as pregações nossas de padres, fica só no plano terreno, só na politicagem, desculpa dizer assim, estou dizendo claro, fica só na politicagem, fica só nisso, só fala de terra, de tudo, não fala de Deus, não se reza, se programa belas passeatas, mas não se reza antes, às vezes reza até um pai nosso, para enganar, fica só nisso, não prepara o povo, para a eternidade, precisa preparar o povo, para a eternidade também, e eu quero dizer, e eu vou dizer uma coisa, não são só os pobres, que vão entrar no céu, não, os ricos também vão entrar, como também tem pobre, que não vai entrar, e tem rico, que não vai entrar, essa história de dizer, que é só os pobres, só os pobres, bem, a Sagrada Escritura, quando fala de pobre, fala de pobres, em espírito, né, felizes, que tenham um coração, de pobre, porque eles verão a Deus também, Jesus tinha amigos ricos, José de Arimaté, era ricasso, agora dizer, que só os pobres, é só os pobres, dizer, não, não é bem por aí, quer dizer, um pobre orgulhoso, um pobre prepotente, um pobre adúltero, um pobre que já matou, vai para o céu, só porque é pobre, vai também para o inferno, e o rico, um rico também, que é prepotente, que é adúltero, que não vai em missa, que não quer saber disso, não quer saber de Sagrada Escritura, nem nada, que não divide os seus bens, com os pobres, eles também vão para o inferno, agora um pobre, que sabe dividir também o que tem, porque não tem ninguém nesse mundo, que não possa dividir, com o outro, alguma coisa, não tem ninguém, nem que seja uma palavra, mas divide, e o próprio Jesus disse, pobre sempre tereis, né, Judas lá, ambicioso, na ambição, porque aquela mulher pegou um belo de um perfume, estava lavando os pés de Jesus com perfume, aí Judas disse, que desperdício, olha, querendo dinheiro, né, aí Jesus disse assim, olha, pobres sempre tereis, se o pobre, ele é digno, é um pobre, que segue o que Deus pede, que é fiel aos ensinamentos do Senhor, vai para o céu, um rico também, que divide, que é bom, que é fiel, também vai, mas eu não posso ficar dividindo, 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 dizendo que só os pobres é que estão com Jesus, e os ricos também, e os ricos não estão, isso não é verdade, não é verdade, porque Jesus veio para salvar todos, e se eu disser que é só os pobres, eu estou dizendo o quê? Eu estou fazendo uma distinção, e eu não posso fazer uma distinção, todos nós iremos, agora, nós iremos prestar conta, a Deus das nossas obras, vamos pegar, a carta de São Paulo aos Coríntios, você vai ver que ele vai dizer justamente isso, é a segunda carta de São Paulo, aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, primeira carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz, pois todos deveremos, comparecer, a descoberto diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o prêmio, do que tiver feito durante a sua vida corporal, seja o bem, seja o mal, todos nós, eu, você, nós, o que é que você está pedindo de essencial, de essencial para a sua vida, meu irmão? peçam, aquilo que é secundário, porque vocês prestaram bem atenção, todos nós, iremos nos deparar, nós padres, hein? nós, padres, iremos, diante do tribunal de Deus, e se não fizermos bem, aquilo que Deus pediu, nós iremos também para o inferno, meus irmãos, e não podemos ir, não é verdade? Nós precisamos ir para o céu, nós padres, eu estou dizendo, e povo fiel também de Deus, vocês também, não adianta somente ficar falando mal de padre, porque já falar mal do padre, já é um pecado, nós não podemos falar mal de ninguém, todos nós iremos nos deparar, diante do tribunal, o que é que Jesus fala no evangelho de São Mateus, capítulo 6, ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo vos será dado em acréscimo, ele está dizendo, se a tua salvação já está garantida, o resto, virá por acréscimo, e se não vier por acréscimo, também não tem problema, porque o essencial, você já tem, o primordial para a sua vida, você já tem, quando você estiver rezando o terço, não esqueça de pedir pela sua salvação, você está ali rezando o terço, Senhor, eu quero ir para o céu, e coloca a sua intenção do terço, depois você coloca as outras intenções, um óculos novo, mais bonitinho, um batom novo, imagina uma pessoa rezando o terço, e pedindo, me dá um batom, Jesus, me dá um batom novo, você pode até pensar que é besteira, mas tem gente que pede, eu não me esqueço da aparição de Nossa Senhora de Fátima, quando a Lúcia, no momento que Nossa Senhora foi aparecer, muitos fizeram pedidos para Nossa Senhora, uns pediram pela cura disso, cura daquilo, aí teve uma que disse, olha, dê para Nossa Senhora o perfume, aí quando apresentou o perfume, a Lúcia disse, mãe, a mulher tal mandou esse perfume para a Senhora, aí ela disse, no céu nós não precisamos disso, porque o que Nossa Senhora queria, era que pedissem pela salvação, por isso que os pastorinhos ofereciam jejum e sacrifícios, pela salvação, pela conversão dos pecadores, e pelas almas do purgatório, quando você for participar da missa, não se esqueça, de colocar no altar do Senhor, e pedindo, Senhor, que eu vá para o céu, salvação, tinha um santo que estava agonizando, em cima da cama, e perguntaram para ele, o que é que o Senhor quer? Ele disse, reza em missas, missas e missas por mim, porque tem gente que quando está morrendo, diz assim, ah, eu quero ser sepultado, lá na Austrália, não tem gente que pede? Eu quero que no meu caixão, tenha rosas vermelhas, e azuis, pedidos, bobos que as pessoas pedem, mas por que que ninguém diz assim, olha, quando eu estiver morrendo, peça a nosso Senhor, que eu vá para o céu, que eu me arrependa de todos os meus pecados, que eu tenha oportunidade, como aquele, os rapazes que eu falei no início, que estavam lá mexendo com o som, que eu tenho oportunidade de me confessar antes, peça a missa por você, peça a missa, viu meu Senhor, peça a missa, quando a próxima missa que o Senhor fosse, eu diga, Jesus, eu quero minha salvação, peça, tem gente que não vai na missa, está perdendo tempo, vai no jogo de futebol, não estou dizendo para não ir, viu, vai jogar seu jogo de futebol, mas não deixe de ir na missa, porque bola não salvou ninguém, bola dá muito dinheiro, mas salvação a bola não dá não, está entendendo? então olha bem, se a missa me salva, olha quanto mais missa participar é melhor, olha, três, quatro missas, quando eu era seminarista, eu participava de quatro missas por dia, não estava fazendo nada, não estava trabalhando, mas não é, eu não ia por não estar fazendo nada não, estou explicando também, que era uma necessidade que eu tinha, meu pai, meu pai, se tivesse quatro missas, ele estava lá nas quatro missas, aposentado, olha só a missa, e você? tem tanta gente perdendo missas por aí, está na sua, se preocupa com tudo, menos com a missa, chega atrasado na missa, em missa não se chega atrasado não, você sabia disso? se no seu trabalho, você não pode chegar atrasado, porque você não vai ganhar o salário no final do mês, não é? quanta gente que sai correndo, aí está correndo, porque eu tenho que passar o cartão, mas, passar o cartão significa o quê? se eu chegar atrasado no final do mês, eu não tenho, dinheiro, qual é o mais importante? é o dinheiro ou a tua salvação? para a missa vai igual, tartaruga? é, igual preguiça, aquele bicho preguiça, para a missa vai assim, quer dizer, você está indo assim, para ganhar a salvação? aí chega na hora, um chega depois do nome do pai, outro chega no ato penitencial, a missa está acontecendo, aí sai para lanchar, ah o padre ali está demorando muito, vamos sair um pouquinho, aí sai da missa, vai conversar um pouco de besteira, depois volta, e o essencial, que é a salvação, não está pedindo, está perdendo tempo, o inimigo não deixa de usar nesses momentos, não é? vai ficar lá, estou cansado, estou cansado, ai que missa chata, ai daqueles que falaram assim, ai que missa chata, vai se confessar, porque você falar que a missa é chata, você está dizendo que o sacrifício do Senhor é chato, a morte do Senhor na cruz é chata, ai esse negócio de Jesus morrendo na cruz, coisa chata, falar, olha isso é um pecado, sabia? então voltando ao trabalho, tem gente que se esforçam, dão de tudo, olha, tem gente até trabalhando no domingo, para ganhar mais, para ganhar mais, tem gente que dobra a noite, trabalhando, fica o dia todo, faz tudo, por causa de quê? por causa do salário, agora na hora da missa, meia hora está bom, quer meia hora de missa, esse negócio, salvação meu irmão, você não pede pela salvação no trabalho não, eu estou falando isso para aqueles que desvalorizam a missa, e valorizam demais, ó, dinheiro no bolso, tem gente que tem quintal, que o quintal é tão grande que dá para ir, que anda até de carro para andar no quintal todo, de tanto dinheiro que tem, não sabe o que fazer com o dinheiro, tem gente que ganha 500 reais por minuto, sabe, um pobre que leva um mês todo, não ganha isso, tem gente que ganha 500, para fazer besteira, para fazer besteira, está ganhando 500 reais, não vai na missa, não vai nisso, não rezam, não faz nada, ó, 500 reais, o que é que uma pessoa que ganha 500 reais por minuto, o que é que ela vai fazer com tanto dinheiro, pelo amor de Deus? Joga dinheiro fora, brinca, mas na missa não vai, missa meus irmãos, o essencial para nós, é missa, salvação, o que é que vocês vão pedir hoje? pedir e abrir sirvozá, está vendo o que Jesus falou? batei, vai lá na porta do sacrário e diz, Senhor, quero salvação para mim, o resto vem por acréscimo, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ainda aí jovens, vocês que estão aí, o que é que você tem pedido para Deus, hein? não perca o tempo mais não, salvação, pede para o Senhor revelar os seus pecados, tem muita gente dizendo aí, tudo é pecado agora, é, claro, pecado é pecado mesmo, não é agora, é que sempre foi, é que foi esquecido, foi abafado, abafou, pronto, aí os confessionários se fecharam, pronto, aí, isso aí não é pecado, tudo é pecado agora, tudo é pecado, olha, tem muito pecado aí, que hoje diz que não é pecado mais, a gente que diz que masturbação não é pecado, quem diz que não é, vai lá, lendo o novo catecismo, não é? um pecado contra o sexto mandamento, não é pecado? não é? vai ver então, o que significa, pecado contra o sexto mandamento, que é não pecar contra a castidade, isso é uma violência contra o corpo, isso é um egoísmo, ou foi Deus que constituiu a masturbação? já parou para pensar nisso? foi Deus que criou, bem, a relação sexual foi criada por Deus para os casais, formar uma família, isso, não foi para uma prática egoísta não, e se é uma prática egoísta, tudo que é egoísmo, que é egoísmo é pecado, não é pecado, quem disse que não é? arrumar a mulher dos outros, e marido da outra, isso, esposo, não é pecado? quem disse que não é? é muito fácil, eu como padre, dizer para você, ah você está jovem, não se preocupa não, arruma outro, seu marido é beberrão mesmo, ajuda, arruma outro melhor, é fácil dizer isso, agora aconselhar e dizer, olha, assuma a tua cruz, peça pelo seu marido, peça pela conversão dele, isso é difícil, porque, não se olha mais para a eternidade, se colocou tudo, a nível terreno, pede pela salvação dos seus, você vai ser muito egoísta, se você pedir só por você, e não pedir pelos outros, essa menina que está engateando aí, mexendo ali, nas coisas, essa que está no colo da mãe dormindo, o outro garotinho lá, pede pela salvação deles, eles vão crescer um dia, vocês sabem lá o que é que eles serão um dia? Peço que seja de Deus, estou já consagrando essas crianças nas mãos de Deus, por que eu tenho rezado muito, quando eu acabo a missa, que eu dou a bênção, eu peço pelas crianças? porque o inimigo está olhando as crianças, está tirando as crianças, do convívio de Deus, criança não quer rezar não, mas brincar de revólver, de tudo, eles querem, criando assassinos já desde pequeno, esse dia uma pessoa estava me dizendo que, uma criança, pegou o revólver do pai, e disse assim para a mãe, mãe eu vou te matar, aí a mãe pensava que o revólver era de brinquedo, não minha filha, deixa esse revólver para lá, vai brincar de outra coisa, deixa o revólver, mãe eu te mato, eu vou te matar, agora aonde aquela criança, tão pequena, eu acho que quatro anos, eu sei, aonde é que ela aprendeu que revólver mata? aonde? porque olha bem, se uma criança não sabe o que o revólver faz, ela vai pegar o revólver, vai ficar ali mexendo, brincando né, assim como a criança gosta de colocar tudo na boca, mas se ela pega um revólver e diz, e coloca o dedinho tudo certinho e diz, eu vou te matar, ela aprendeu aonde? ou filmes, ou novelas, ou alguém brincando, ou ela viu alguém fazendo isso, aí o pai chegou e disse assim, quando o pai chegou a menina estava, eu vou te matar, aí o pai disse, fica quieta, fique quietinha minha filha, ela é a esposa, não, mas de brinquedo, ele disse, não, é de verdade, é o meu revólver que ela pegou, fica quieta, filhinha vem cá, foi acalmando, aí a menina, aí conseguiu pegar o revólver, mas quase que a mãe ia naquele dia, pela filha, pela filhinha, por quê? a brincadeirinha né, dando um revolvinho de brinquedo, um dia ele vai pegar um de verdade, reza mãe, e reza pai, pelos seus filhos, porque eles também merecem o céu, eles também merecem, tanto como você, agora eu acho que, já tem uma hora que eu falei, 46 minutos, eu estou falando aqui, estou dizendo para vocês, que é para vocês pedirem pela salvação, 46 minutos, só não vai pedir agora, quem for sem vergonha, só quem não entendeu, só quem está com raiva, só quem está dizendo, ah não é por aí, então tá bom, você peça o seu carro, peça a sua casa, pode pedir, seu chinelinho novo, vestidinho novo, sua calça da marca, tem gente fazendo jejum, penitência para ganhar uma calça de marca, então vocês podem pedir, agora eu vou pedir pela minha salvação, lá no céu, não precisa de calça de marca, lá no céu não precisa, lá no céu precisa de você, você precisa ocupar o espaço, que está vazio lá, que é seu, que só entra e que só vai ganhar se for você, e é você que precisa se esforçar, agora nós podemos ficar em pé, vamos ficar em pé, levanta os braços agora, Jesus disse assim, pedis e recebereis, o que é que você vai pedir? Peça, eu como padre, os padres que estão aqui, nós vamos pedir pela salvação, olha, 50 paroquianos estão aqui, pede pela salvação dos seus 50 paroquianos, porque se esses paroquianos não entrarem no céu, por culpa de vocês, vocês estão fritos, vocês estão fritos, esses paroquianos não entraram, mas também a culpa não será só de vocês não, porque se os paroquianos também não criar vergonha na cara, a culpa não vai ser sua, vai ser deles, levanta o braço, peça agora, eu estou pedindo Senhor, eu estou pedindo pela minha conversão, neste tempo de quaresma Senhor, assim como tu disseste que o pai daria coisas boas, e a melhor coisa que o pai pode me dar é a minha salvação, é a minha entrada no céu Senhor, sim, eu quero ir para o céu Senhor, por isso conceda a minha graça do arrependimento Senhor, revela em mim aquilo que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, na minha vida Senhor, as outras coisas virão por acréscimo, mas, mais do que isso Senhor, o que eu peço por mim é isso, eu peço pela minha família Senhor, que nenhum membro da minha família se perca, mas também Senhor, todos que estão aqui, os que estão me acompanhando agora pela televisão, pela rádio, pela internet, eu peço pela salvação, eu peço por aqueles que até estão com raiva dessa pregação, eu peço também por você, pela sua raiva, que Deus tire essa raiva sua, que o Espírito Santo suscite no seu coração, um desejo também pela sua salvação, eu quero pedir Senhor, estou pedindo pelos pais, que se preocupam somente com a superficialidade das coisas, mas não tem rezado pela salvação dos seus filhos, e os filhos estão se perdendo, estão se perdendo, e não pedem, eu quero pedir por aqueles que rezam o terço, e não pedem o essencial, por aqueles que vão para a missa Senhor, fazem novenas belíssimas na missa, mas não pedem o essencial, estou pedindo por todo o seu povo, eu não estou dizendo Senhor, que não é para eles pedirem, as outras coisas, é para pedir também, mas é para pedir o essencial Senhor, é a salvação, neste tempo forte de quaresma Senhor, neste retiro quaresmal, aonde a igreja convoca, a mãe igreja convoca, todos os seus filhos, para refletirem sobre a sua vida, sim, estou pedindo neste retiro Senhor, nesses 40 dias, que nós peçamos pela nossa salvação, e pela salvação dos nossos governantes, pela salvação dos sacerdotes, pela salvação dos religiosos, e das religiosas, eu peço Senhor, pela salvação dos casais, eu peço pela conversão dos jovens, dos adolescentes, dos namorados Senhor, que não estão vivendo a santidade no namoro, eu peço por eles, eu peço pelos noivos, que não estão vivendo a santidade também, no noivado, eu quero pedir Senhor, pelos donos, de casas comerciais, pelos donos de shopping center, que eles pensem também na salvação, que eles deem tempo também, para te buscar na oração, eu estou pedindo por eles Senhor, peço pelos, pelo presidente, pelos presidentes espalhados, pelo mundo inteiro, o mundo todo, peço por todos eles, peço pelos vereadores Senhor, pelos deputados, estou pedindo, pela salvação deles também, porque eles precisam se salvar, eu peço pelos ricos Senhor, que os ricos se salvem, mas peço também pelos pobres, que os pobres se salvem, estou pedindo por aqueles que estão, nos hospitais, pela salvação daqueles que estão na UTI, por aqueles que estão agonizando, neste momento, eu peço pela salvação desta pessoa, que está morrendo agora, que ela vá direto para o céu, eu peço por elas Senhor, peço pelos agricultores, por aqueles que estão só na ambição Senhor, só querem ter dinheiro, 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 eu peço pela salvação deles, eu entrego nas Tuas mãos Senhor, os irmãos que estão brigando, por causa de terreno, por causa de herança, que os pais deixaram, e estão agora divididos entre si, e não estão pedindo pela salvação, estão brigando por terra, mas não estão brigando pelo céu, não estão indo na missa, peço por aqueles que tem preguiça, de ir na missa, eu peço por nós sacerdotes, que não tenhamos tido zelo, pelo sacrifício da missa, pela nossa concepção errada, muitas vezes, das coisas de Deus, estou pedindo Senhor, peço pela canção nova Senhor, por cada membro da canção nova, espalhados por este Brasil afora, por aqueles que estão fora do Brasil, peço também pela salvação dos membros, da canção nova Senhor, por cada um, pela nossa seriedade, que devemos ter, diante do compromisso, que nós assumimos, diante de ti, diante da igreja, diante do povo, peço também por nós Senhor, peço por todos Senhor, estou pedindo pelos médicos, por aqueles médicos, que trabalham apenas, colocando a sua profissão, acima de tudo, colocando o dinheiro, acima de tudo, por aqueles médicos, que já deixaram tantos pacientes, morrerem, porque não tinham dinheiro para pagar, peço pela conversão deles, pela salvação deles, pelos advogados, pelos juízes, por todos Senhor, pelas crianças, que estão crescendo, e que muitos, e que muitas, não vão à igreja, porque os pais não vão, que não rezam, porque os pais não rezam, peço Senhor, pela salvação, daqueles que já praticaram o aborto, preço também Senhor, por esses, que façam boas confissões, para ganhar a salvação, peço Senhor, por aqueles, que estão te ofendendo, constantemente, por aqueles, que estão se consagrando, a satanás diariamente, aqueles, que já disseram, que a alma deles, pertence ao diabo, peço pela conversão, pela salvação deles, que eles não morram, antes, sem se confessar, sem se arrepender, sem, ter, a ti Senhor, como o Senhor da vida deles, peço por aqueles, que estão no espiritismo, por aqueles, que estão no candomblé, na umbanda, na quimbanda, nas falsas religiões, por todos eles, eu peço Senhor, e peço por mim Senhor, hoje eu peço Senhor, se tu está dizendo, na tua palavra, que tudo aquilo, que nós pedirmos, o Senhor nos concede, hoje eu peço Senhor, pela minha salvação, converta o meu coração, muda Senhor, a minha vida Senhor, que eu não me preocupe mais, com a superficialidade do dia, das coisas, das coisas supérfluas, não Senhor, eu preciso me preocupar, com aquilo que é essencial, para mim, eu fui constituído, ministro teu, para me salvar, e salvar o teu povo, o resto, é resto Senhor, o resto, é resto, carro, é resto, casa, é resto, roupa nova, é resto, tudo é resto Senhor, o essencial, é o céu, e se o Senhor disse, que tudo aquilo, que nós pedirmos, o Pai nos concede, eu já agradeço o Senhor, porque, eu pedi aquilo, que é o mais importante, e obrigado, porque o Pai, já me concedeu o céu hoje, obrigado Pai, porque tu concedeste, também o céu, para todas essas pessoas, que estão aqui, muito obrigado Senhor, porque hoje, elas pediram, aquilo que é, mais importante, o céu, o resto, é resto, levanta os braços, e diga obrigado Senhor, obrigado Senhor, porque hoje, eu compreendi, que eu preciso, pedir o essencial, eu preciso pedir o essencial, e o essencial, para mim, o essencial, para mim, o mais importante, para mim, o mais importante, para mim, é a minha salvação, é a minha salvação, e hoje eu te peço Senhor, hoje eu te peço Senhor, a minha salvação, a minha salvação, salva-me Senhor, salva-me Senhor, salva-me Senhor, salva-me Senhor, amém, me faz novo, todo novo, renovado em Jesus, me faz novo, todo novo, renovado em Jesus, Espírito Santo, vem, Santo, vem, Espírito Santo, vem, Santo, vem, Espírito, de Deus, tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play, as minhas circuncinhas, e aí,